Loucura, loucura, loucura! Incrível show de bola! Ó quem tá comigo de novo aqui! Grande Britinho, bicho! Ô, Tucano! Dá um beijo aqui! Saudades, bicho! Falsidade da televisão! O repórter Corujinha continua desafiando bonecos dançarinos aqui no Viaduto do Chá! E como você pode ver, a dançarina dança ali não foi para o nosso repórter Corujinha, meu querido Tucano! Proveço, a parte do texto era minha! Na verdade, você já pegou a minha no começo, por isso que eu tô dando a sua, que eu não tinha decorado, mas mesmo assim eu improvisei. Mas agora o bicho vai pegar! Olha o que a gente descobriu! Mais um desafiante mandou um vídeo para a produção do programa Pânico, que é o estilo Tico... Teco! Ou Teco! Tico! Ainda não identificamos... A gente não sabe se é Tico ou Teco! Só o Tico! Ele está desafiando o repórter Corujinha, meu querido Tucano! Mostra o vídeo do Tico! Você sentiu o Moonwalker ou não? O que é isso? É meio Thriller! Ele fez o passe do Thriller! Ele fez, bota mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Agora só dois frames! Só o pé do Tico! Slow motion! Moonwalk de novo! Preto e branco agora! Peste e marcha muito rápida do Skil dançando! Será que o Skil Tico ou Teco... Que que é isso? Dança melhor do que o Corujinha! Tico ou Corujinha? Eu danço o Michael Jackson! Não, não! Você não dança, Michael Jackson! Michael Jackson era homem ou era... Era homem! Pegava todas! Ele andava pra trás! Andava pra trave porque ele era nem um craque, né? Andava pra trave porque era um craque! Qual é o passo do Michael Jackson que você manda? Ó! Vamos lá! Olha o Michael Jackson, bicho! Michael Jackson do Faroeste! Ô, louco, bicho! Essa fera aí, meu! Querido Brito, já temos um talento aqui! Uh! 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 If you know more, you're a little bit, because I feel... If you know more, you're less and less and less and more... Too nice, I was too nice, I'd know... And I'm so more... Be deep, it's all my love... Uh! To me so pain... Do... Ah! And I'm so... E vamos agora pro próximo. Mas... Mas, enquanto esperamos, falamos então com o moleque aqui, então, moleque. Gente, que isso, mano? Essa cena aí é minha, cara. Vai lá, querido Michael Jackson, mostra o superfano. Olha lá, Brito, olha quem tá chegando, quem tá chegando lá? Repórter Corujinha no seu helicóptero. Um mujer de praxe. E Tico vindo de moto. Tá vindo de moto? Tá vindo de moto, bicho. Mostra lá o Tico de moto. Eu quero ver o que eles vão pôr aí. Eu vou colocar Tico de moto. Tico de lancha. Tico Santa Cruz. Olha só a preparação do Corujinha que tá subindo aí. Tá chegando. Já aterrizou. É a imagem lá do estacionamento. É, eu sei. É legal que ele chega de helicóptero e aí ele vem de barra. Grande Corujinha. Muito mais força, bata mais palmas. Não pare de bater palmas até bater calma. Calma de palma, calma de palma. Calma de palma. Calma de palma. Pega uma camisa de força aí, Brito, por favor. Olha lá, lá vai ele, bicho. Agora vai. Olha lá. A dança do peão da casa própria. Peão da casa própria. Pão da casa própria. Só pra aquecer, Brito. Só pra aquecer. Se liga que o cara dança fofinho. Musical, cara. O cara dança fofinho. Musical, cara. Temos o desafiante do dia, que não vai ser tão fácil igual foi com a dança do Salim. Chico chegando agora. Eu fiz a voz do Tucano. Tico, o nosso esquilo Michael Jackson. Grande, Tico. Dá pra fazer a dança do compasso aqui. É a dança do compasso. Agora pare. Pegue no compasso. Dança do compasso. Ó. Dá um 360, Brito. Faça da águia. Ó. Que é isso, bicho. Uma salva de palmas pro nosso querido esquilinho, bicho. Agora a disputa começa com o Michael Jackson entre Corujinha e o querido Tico. Tá valendo. Uma salva de palmas aqui pro querido Tico, bicho. Vamos agora ver como vai sair o Corujinha. Agora tem o Freestyle, que ele pode fazer o que ele quiser também. Ó, tá chamando. Tá chamando. Assim garantido, hein. Nossa senhora. Brava final, Alfinete. Dois juntos. Alfinete. Obrigado. Beleza, Impostor. Fica tranquilo. Que que é isso, cara? Parece um ponteiro. Olha a rã. A dança da rã. A dança da rã. É a perereca do tio, bicho. Chegou a hora da decisão, meu querido Tocano Huck. Faremos diferente aqui. Chega da risadinha do Faustão. Aplausos do Silvio Santos. Não. A gente vai definir aqui o vencedor através de um pulo. Um pulo pra quem gostou do Tico. Você queima, hein, bicho. Um pulo pra quem gostou do Corujinha. Parece que mais uma vez, por unanimidade, o repórter Corujinha tá levando essa disputa, hein, Tucano. Então todo mundo pode pular aqui dentro com ele agora. Ah não, de novo. Temos um vencedor, querido Brito. É o Corujinha. A galera vai um delírio. Corujinha. 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 Este é Lázaro Ramos da Vida Real. Querido telespectador, se você é um boneco dançante, manda pro arroba Corujinha. Qual que é o... Eu fiz um Twitter pro Corujinha. Fez? É porque do Pânico tem muita gente que não acha os vídeos. Manda no arroba Corujinha Pânico que você pode desafiar ele aqui no Viaduto do Chá. Até semana que vem com mais um desafio ao Corujinha aqui no Pânico na TV, Tucano. Até a próxima, valeu. Tchau, Co. Tchau, Co. Tchau, 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 Tchau.